deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Sonic eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário então vai um, cada um contando 3, 2, 1, hein, vai então vai um, eu vou começar 3 e aí, dois e um conseguiram? então agora viga com o vídeo que tá muito legal e muito divertido ai, minha cabeça ai, 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 ai eu sou a rainha Knuckles é o que? que? não, é que você ajeita pera aí pera aí, tem um garoto aqui, o Tails pera, e esse garoto? não, 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 sai, para você tá bem? você tá bem? não, para, 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 para acorda, acorda não, sai, hipnose, não, ai, ai, ai acorda, acorda ele parece o filho do Robotnik é verdade, eu sou o filho do Robotnik, pega aqui você ai, não, ai, não, pega aqui, vem cá tapa na cara pra acordar, pera tô brincando, vocês são, pera tá, me segura não acredito golpe de karatê, beleza, aqui, pega eu já vi vocês pera, já vocês são aquele cara dos universos lá do Dragon Ball, né, Basil, né que Basil, o que é Basil? ah, não, ah, tá, pera, então vocês são o Sonic eu sou o Ori, sou super rápido, eu sou o Sonic Sonic, Tails e Knuckles, não é? ah, ah como você jogou, o Tobi, tá observando a gente ah, não, é que eu joguei mais vocês já no meu, 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 meu como você jogou com a gente? ele jogou a gente, ah eu joguei com vocês lá no, 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 no Mega Drive, muito legal e por que eu não consigo correr rápido aqui? sabe como é que ele fazia quando eu começava o jogo de vocês? calma gente beleza, já, já é que o Tails gosta muito de tecnologia, é por isso que ele tá fazendo ah, gente, a gente tem que escapar daqui, tá, então a gente provavelmente tem que resolver isso aqui Mas que lugar é esse mundo, é? Ó, ó, geralmente deve pegar isso aqui, ó, 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 ó. Que é isso, que é isso? Ó, eu posso colocar esse aí no meu avião. Se ele sabe disso, ele sabe os planos do Robotnik, hein? Que legal! Eu posso colocar esse aí no meu avião, acho. Curtiram? Ó, mas aí parece que a gente tem que sair desse lugar aqui, gente. E como é que tu sabia que era assim que funcionava? Não é que eu sabia, mas era meio lógico. Eu acho que ele trabalha pro Robotnik, velho. Olha esse sinal do Robotnik, esse salão aqui, ó. Hum, hum... Tá, gente, a gente... Tem muita, muita cara de raiz, né? Olha a tecnologia com a tecnologia. Olha... Olha esses raios de luz, Sonic. Ah, vou mexer em tudo. Tô vendo, tô vendo todos os raios de luz mesmo. Gente, eu vou pegar esse aqui que tá ali dentro, pera. Eu também vou. Não vai, Trevor. Não vai. Tem que quebrar, parece, isso aí. Aqui pelo outro lado, então, né? Aqui, ó. Ah, eu acho que tem que girar isso daqui, ó. Aquilo ali, ó. Gira isso daqui. Gira isso daí, Tails. Aqui, Tails. Vai, confia. Calma. Cato, gira. Confia. Confia em mim. Vai, vai. Confia, confia. Tá, mas... Agora, agora, pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá. Não, entendi. O Tails vai ter que fazer alguma coisa daquele negocão. Ah, sobe. E isso aqui faz? Cuidado. É que eu tenho que ir. Tem que fazer o quê? Ah, não, gente. É aqui, ó. Onde? Onde? Aqui, ó. Tem negócio de rima, ó. Olha. Então tô indo, tô indo. Calma, calma. Dando a volta. Dando a volta. Beleza, boa. Puxa o ovo lá, Trevor. Vê, tenta. Vou tentar, pera. Calma. Aí ele quer no vídeo. Toma essa aqui. Toma essa aqui. Tenta levantar essa ali, Tails. Eu tô brabo. Nossa, o ímã foi lá pra cima. Ô, louco. Tails, tenta levantar o braço do guindaste. Eu consigo. Então, levanta lá pra cima, lá. Lá em cima daquela máquina, lá. Dessa daí, ó. Que tá ali. Naquela máquina lá de cima, é essa. Não consigo mais pulhar. Que foi? Não vai? Só de rima. Agora é pulhar. Ah, não. Você não tá passeando, né, Trevor? Eu não tô até passeando. Só tô vendo o que que tem aqui. Não tem nada. Não consigo pulhar. Pera, mas acho que ali em cima tem alguma coisa, Trevor. A gente só tem que quebrar esse vidro aqui, é isso? Trevor, vem aqui em cima. Muda o seu hackzinho ali em cima, ó. Não é hack. Ah, é? Ó. Calma. Tem que ter alguma coisa ali em cima. Calma. Puxa o imã aqui, ó. Puxou, puxou. Tem mesmo alguma coisa aqui em cima, calma. Vai, eu tô segurando o imã. Puxa. Não, não. Foi. Agora me leva lá. Que que é isso aqui? Nossa! Gente. O Sonic descobriu. Vai lá. Ah, mas o Trevor usou o hack, beleza. Agora balança pra lá, vai. Eu descobri, mas o Trevor trapaceou, né, Trevor? Eu trapaceei. Eu só usei minhas habilidades de aranhísticas. Hum, mais conhecido como o que, Sonic? Hack. Habilidade. Agora, peraí. Agora tem que jogar... Olha lá, ela tem que jogar nós lá dentro agora. Peraí, peraí, Tails. Ah, mas eu confio no tremo. Na tremo. Gente. Leva eu lá agora. Gente. Não, eu já usei o hack dele agora. Vamos sair sem. Ah, não, tem outro. Tem outro. Não, mas então, então. Aqui, ó. Peraí, Tails. Agora tu pega com o imã. Vai, pega lá e vai lá pegar o... Vai lá pegar a bolinha lá. Ah, verdade. É, não tem como eu... É, vira, vira todo o braço. Sonic tem um milhão de QI e o inteligente é o Tails. É verdade, o Sonic é mais inteligente que eu. É verdade. E eu gostei disso. Vai por lado. A qualquer momento, né, Tails? Por lado, por lado, por lado, por lado, por lado. Cadê o imã? Por lado, por lado. Tem que dar toda a volta. Gente, gente! 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 Não, 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 não. Volta, chega lá daqui. Solta Tails, por favor. Solta Tails! Para baixo, para baixo, para baixo! A gente ficou um tempão aqui. Obrigado. Finalmente Abra Isso aqui deve ser laboratório do Robotnik É, e você acha que trabalha pro Robotnik, hein Eu não trabalho, não Tá suspeito, hein Abre a porta, com certeza não deve ser difícil Ah, aqui, olha só que fácil É verdade Abra, Sonic Vou abrir Ai, pera Boa, Sonic Não, é armadilha, eu acho Cuidado com o laser Gente, eu acho que esse laser aqui não é uma boa opção Ou é Não é laser? Puxa, pulado Ah, pera, pulado, pulado Olha lá onde é que tá os ovinhos, Trevor Pulado, pulado, pulado Gente, gente Tails, mira Onde é que eu era? Ó, mira lá pro dois Mira pro dois, isso Ah, entendi, eu acho Não Tem os Tem os Gente, isso aqui é o teste do Robotnik Eu tenho quase certeza Ah, é Deixa mirado, deixa mirado pro dois Eu acho que tem que, é tipo mirar com esse laser aí Vai, Trevor, isso Lá bem na ponta, bem na ponta, Trevor Bem na ponta Por que eu não consigo? Gente, eu quase Eu tô aqui Vocês são super-heróis, eu não sou super-herói Foi, cheguei Ah, mas não tem ovo Eu acho que... Tails, é pro outro lugar que é pra mirar, não aqui, por enquanto Tá Eu sou super-herói, desce, beleza Tá Eu subi agora Tá, onde é que tem o jovem? Peraí, Trevor Eu vou jogar lá, Trevor Lá pro... Lá pro... Não, pera, pera Oi, gente, onde eles estavam? Ô, Nucle, você tava dormindo Trevor, olha aqui, vai Eu tava tirando uma soneca Vai, Trevor Nucle! Já sei, gente Eu tô acostumado com a bala de canhão Nucle, confia Vai, bala de canhão Nucle! Boa! Trevor, agora tu vai ali pro outro Sim, mas como é que quebra esse lugar ali? É, tá, mas ele Ali agora Tá, mas e aí? Como é que se quebra isso aí? Como assim? Como é que quebra? Como é que se quebra? Como é que brinca, né? Pera, tem que quebrar? Acho que tem, né? Porque não tá aberto Ué Não tá aberto, que é o esforço É, tem um vidro ali, ó Ah, não, porque eu caí de novo Tem um vidro, entendeu? Se eu for parar pra ver, aí tem um vidro Não, espera! 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 Tem um vidro mesmo, pera, calma Tá, será que a gente tem que cair Tipo, num vidro pra quebrar? Acho que não, não É um campo de força, eu acho Tem que penchar, calma Eu acho que eu sei o que que é Ah, se tiver que colocar esse laser Não, o laser é só pra tu mirar Tem três luzes lá Será que aquilo lá é botão pra gente apertar? Será? Tá vendo lá na frente, lá? Não, não é botão Aquilo ali é o tanto de coisa Eu acho que é só sensor aquilo ali, viu? É só o tanto de coisa que foi colocado Tá vendo que tem três negócios pra colocar? Como que a gente desativa esses... E se a gente buscar lá da outra sala aquele imã? Acho que não tem Não? Acho que desativa a sala daí, eu acho É, provavelmente Ah, calma, calma Trerox, é um dos seus superpoderes ali, ó Onde? Aqui, ó Mas não adianta, tem que... Aqui, ali, ó Aqui em cima, será que não tem nada? Ai, tem mesmo Aonde? Tem mesmo ali em cima, calma É, os seus superpoderes Nossa, você devia ter falado antes, Knuckles Ai, que eu tava tirando uma soneca Ah, ali em cima Ali atrás, o Sonic Hum, deixa eu mirar O Knuckles vai, vai Knuckles Vai lá, Knuckles Vai, Knuckles Bala de canhão Não, sem bala de canhão Sem bala de canhão Sem bala de canhão Não, Knuckles Não, Knuckles Tem que ir bem na ponta É física, lembra aqui, ó Corre, gente Oi Aperta o botão Cheguei Mano, o Tails tava no teto mesmo Mano, tem que ser com as duas mãos, o Sonic Tava com as duas mãos, eu Daqui, 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 dá Ah, não, ele vai subir Oi, gente, tudo bom? Eu juro que a gente não tá há 10 ou 20 minutos, tá aqui, tá? Não, nós não Tá, agora eu tô aqui, vou segurar, se alguém vier Aham, vai, vai, vai Vai, travou Boa, boa A direita, né? Aê, só falta mais Ah, liberou, liberou, liberou Agora a gente vira pra lá Pera, o quê? Vira pra onde? Vai tentando, gente Vai lá, Sonic Vai lá, Sonic Tem que apertar o botão de novo Tem que mesmo Peguei 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 não Ah, não, não tem Não, agora é no 2, ele já era Gente Vocês querem a porra ou uma notícia? Tem mais um Tem a 2 Ó, vai ali na 2 Vai, a gente consegue a 2, vai Pra sair desse laboratório finalmente, né, Knuckles? Vai, 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 vai Vai lá, Sonic, vai, Sonic Ai, por que que a minha... tá virada assim? Calma, foda Deixa eu ir lá, velho Ah! Que beleza, segurei Presta aqui, Sonic Aí, vai, vai, vai Boa De primeira Aê, já vamos virando, já vamos virando Já vamos virando Cuidado Tá, agora é pra lá, pra aquele ali, pra aquele ali, ó Pra aquele ali, ó Vai abrir alguma coisa aqui Eu sou super-herói Ah, vai abrir ele, ó Como é que vai ali? Vai, né, Knuckles Pera, abriu outro lado ali, gente Acho que tá errado Que lado? Ali, ó Abriu ali! O quê? Ah! Abriu, ó Aê, abriu aqui, ó Ah, pode crer Ah, abriu ali Abriu ali Era trollage? Era trollage Tá, aham, vai Ah, é isso mesmo, Trevor Vai ali, ali tem um trampolim lá pra frente Vai lá, então usa isso E o trampolim lá Vai ter, vai ter Ó, o Knuckles foi, Knuckles foi Não consegui Conseguiu, conseguiu Knuckles conseguiu Vai lá Vai Knuckles Vai Knuckles Boa A qualquer momento Estamos acabando Nessa fase, né? A qualquer momento A qualquer momento Aaaaaaah Deve ser roubar aqui, sabia, né? Dá, eu vou tentar Conte isso Não vai Bati no tempo Vamos ver um ponto aí que eu vou tentar dar uma roubadinha aqui, gente Roubadinha? Não é roubar, gente, é habilidade Acho que não vai dar certo isso aí, não Deixa eu te falar Deixa eu te falar Deixa eu te falar um negócio Acho que não vai dar certo isso aí, não Ah, dá Ah, vai dar Deixa eu te falar Não é tão na ponta, Sony Que é? Ah, dá, né? Não é que eu não aguento mais esse laboratório do doutor Robotnik Olha, parece que ele pegou nós de vez Dessa vez, hein? Ah, já faz uns 20 minutos Eu quase grudei no telefone Como assim? Eu quase peguei lá do primeiro trampolim Até você te deu um pílios Nossa, mano Falta quanto tempo? Tem que estar há quanto tempo aqui? Trinta minutos quase Quase acabante? Não, relaxa, a gente vai terminar isso aqui Gente, peguei a esferinha Boa, boa Agora a gente tem que colocar lá no 3 Tá, mira lá pra lá já Já mira, já mira Vamos, Trevor, vamos Agora nós conseguimos Ah, não Como que eu fui pra lá pro outro lado? Para o 3 Para o 3 Não é tão na ponta, é esse, tá? Para o 3 Não, não, não é tão na ponta Não, é o Trevor que taca a bolinha Mas, gente, ainda tem que colocar na 2, gente Isso aqui ainda Não, não é na 2, é na 3 Na 2 já botei Ah, é na 3, é na 3 Ó, não é tão na ponta aí, vai Não foi, não foi Não, não, pode botar bem na ponta Porque daí a gente sobe lá em cima E aí pronto, Trevor Ah, tá Aí na frente, tá vendo? Pode ir bem na ponta Que daí tu sobe lá, bem lá em cima E daí tu só cai ali embaixo Deixa eu deixar pra ele É, ó, aqui, ó Viu? Viu? Pode ir, pode ir, Trevor Bem na pontinha Vai! Vai, 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 vai Não dá! Nossa, ele quase enterrou É verdade Oi? Foi Foi Agora é só subir lá No último Finalmente, a gente vai embora Finalmente, vai embora Não aguentar mais Eu não aguento Gente Sai daqui Sai Sai da minha frente Como é que faz pra ir agora? Não sei, sai da minha frente Sai da minha frente Já tô aqui na frente, Trevor Finalmente, vamos embora Vamos Aí, aí, aí Finalmente Embora